Wo-o-o-o-oh Butterflix Wo-o-o-o-oh Butterflix A terra cuida a natureza pra mim Me transforma em Butterflix Brilho de luz, meu espírito é livre Wo-o-wa-wo-wo-wo-wo Vem da terra e o céu atingi, essa sou eu, Vanderまり As asgrinhas de todas trávam o ar, Vanderまり Oh 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 Com sempre poderosa e maravilhosa Oh 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 Vanderまり Estou em ontem legia Tudo e me senti lá Butter, please Butter, please Butter, please Um bacterias Um bacterias O 지금까지 nossa conheço Cuida na natureza pra mim Me transforma em um bacteric Um brilho de luz Música Ómate, nossa, nosso cac菊 É o que acontece Um brilho de luz Ómate, 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 ómate Ómate Ó screamed Até que o céu atinge Essa sou eu Butterfly Asas brilhantes Toda pra voar Butterfly Oh, 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 oh Contigo poderosa E maravilhosa Oh, 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 oh Butterfly Oh, 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 oh Estou em volta, em magia Tudo em mim, escondi-la Oh, 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 oh Butterfly 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 Oh, 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 oh